Amém. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sem mim, amém. 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 Quanto eu amo ó Senhor, Vossos preceitos, Vossa bondade reanime a minha vida, Vossa palavra é fundada na verdade, os vossos justos julgamentos são eternos. Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Feliz és tu se temes o Senhor E trilha seus caminhos No trabalho de tuas mãos has de viver Serás feliz, tudo irá bem A tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da tua casa Os teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de tua mesa Serás assim abençoado Todo homem Todo homem que teme o Senhor O Senhor Que venha a paz A Israel Que venha a paz Ao vosso povo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Amém Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Seus feixes, para estes nunca dizem os que passam, sobre vós dessa benção do Senhor. Em nome do Senhor vos bendizemos. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 o teu Deus te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.